Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um excelente vídeo do canal, nesse vídeo que eu trago para você depois de Parental Guidance, ou anteriormente entre o lado Us and Them, e no Brasil Uma Família em Apuros, e em Portugal Saílios em Família, que é um filme de 2012. Lembrando aí que já tem no canal antes e depois desse filme, mas eu resolvi refazer para vocês, eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perderem os próximos vídeos, e sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Parental Guidance, anteriormente intitulado Us and Them, e no Brasil Uma Família em Apuros, e em Portugal Saílios em Família, é um filme de comédia familiar estadunidense de 2012, dirigido por Andy Frickman, estrelado por Billy Crystal e Beth Midley, e co-protagonizado por Marissa Tomei e Tom Everest Scott e a Baile Madison. O filme foi lançado em 25 de dezembro de 2012, e contou aí com um orçamento de mais de 25 milhões de dólares, e em sua receita mundial faturou cerca de 119 milhões, sendo um ótimo rendimento para um filme da época. Apesar das críticas negativas em geral, os totais da bilheteria para o filme foram maiores que o esperado, tendo uma classificação de 18% no Rotate Tomatoes, com base em 84 comentários da imprensa, com consenso afirmando que Parental Guidance é doce e mais fraco, e uma ninharia inofensiva que é suavemente previsível. Ainda assim, foi indicado a 3 frames do Young Artist Awards para melhor performance em um longa metragem, melhor performance para ator coadjuvante, e melhor performance em um longa metragem para elenco infantil. Chegamos ao final de mais um vídeo, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, se vocês forem novos já se inscrevem aí embaixo, ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos, também façam questão de sugerir o próximo vídeo aqui no canal. E sem mais enrolações, eu espero vocês no próximo vídeo.